E aí eu queria te fazer uma pergunta mais política. Como é que você está vendo esse governo de frente ampla e esse diálogo que o Lula tem? E como é que você enxerga a esquerda nesse contexto? Porque a gente ouve coisas muito interessantes e, ao mesmo tempo, tem uma certa frustração da esquerda com a agenda liberal, né? É, tem uma frustração muito grande, muitas vezes, né? Porque é o que nós já conversamos em outras circunstâncias. Quer dizer, o Lula, somente o Lula... O Lula, quando veio aqui em casa... Ele foi diplomado de, acho que, não me engano, 13 de dezembro e ia tomar posse dia 1º, né? Aqui em casa ele disse para mim, falou, Cacá, eu não queria mais ser candidato. Eu só fui candidato porque eu era o único capaz de fazer essa frente para ganhar do fascismo. Quer dizer, é claro que ele está adorando. É um político que adora isso. Mas foi com sacrifício... Ele falou isso para você depois da diplomação, né? Foi naquele dia daqueles atentados, né? É, no dia que estava tendo os atentados da cidade, a gente estava aqui em casa com o meu horário de promoção, ninguém podia imaginar que ia ter os atentados e tal. E ele comentou isso. E eu não tenho dúvida que somente o Lula conseguiria fazer essa frente. E, claro, se você ganha com uma frente, esse é um jogo político. Você tem que governar com essa frente, né? O Alckmin, eu até digo o seguinte, que o Alckmin foi muito bom, foi uma agradável surpresa para alguns, mas eu imaginava que seria. Eu conheço o Alckmin há muitos anos, conheço o seu trabalho, quer dizer, eu não votaria nele. Eu fui governador de São Paulo há quatro anos, é um homem honesto, é um homem que tem... É muito diferente. Ele é muito melhor do que o Tarcísio, por exemplo. Sim. Incomparavelmente melhor. Então, você tem... Eu acho que o governo teve que ser fatiado. Tem algumas pessoas do governo que dão um certo... Não vou dizer vergonha, mas que dão um certo... Os ministros que aparecem em umas páginas de jornal, que você fala... Não, não é acreditar. Mas eu acho que... Nós temos já um ano e meio de governo, acho que o governo está conseguindo fazer muito daquilo que... Dentro do possível, né? Claro, poderia ter avançado em muita coisa. Você ainda tem a questão da política monetária do Banco Central, que não é uma política que você pode dizer que seja uma política de desgoverno, quer dizer, você tem que respeitar ali a independência e tal. É até muito engraçado que agora, na última decisão do Copom, um determinado jornalista do Globo News falou assim, ficou cinco a quatro, né? Quatro queriam que fosse meio por cento, quatro e cinco acabaram com o voto de desempate do presidente, baixando 25%. Aí o jornalista desses inconformados aí, bolsonaristas da Globo News, comentou que esses quatro são capachos do Lula. Alguma coisa assim. Aí eu, na mesma hora, mandei perguntas para todos os outros jornalistas que estavam no programa, que são meus amigos, e disse, e os outros cinco são capazes de quem? É muito engraçado, quer dizer, é inconformista. Então, isso é um pouco o reflexo do que está acontecendo no Brasil. Mas eu acho que é preciso avançar em muitas coisas. O Frei Beto fez hoje uma frase muito forte, não sei se você viu, ele diz que o Lula governa com duas tornozeleiras, uma o Congresso Nacional e outra o Banco Central. Quer dizer, não é fácil você governar com um Congresso bastante adverso, é porque o Lula é um craque. Ele é um craque na relação com as pessoas. E você tem que enfrentar momentos de muita sutileza. Você imagina, o judiciário, que foi o poder que nos deu a estabilidade, que enfrentou o executivo fascista. Nós vivemos um momento, eu gosto muito de repetir isso, que nós tínhamos um executivo fascista eliminando todas as conquistas sociais e humanistas de todos os ministérios. Não é conquistas do governo, do ex-governo Lula e Dilma. Não, não. São conquistas humanistas que pegaram de outros países. Conquistas históricas. Eles estavam desestruturando todo. O governo fascista do Bolsonaro, se tivesse mais quatro anos, destruiria o país. Aí você tinha, paralelamente a isso, um poder legislativo cooptado. Dinheirista, cooptado e tudo mais. Foi o judiciário que sustentou a estabilidade. Pois bem, esse judiciário agora já começa, muitas vezes, a tomar atitudes que têm que começar a ser criticadas novamente. O executivo tem, às vezes, dificuldade nessa relação. A relação com o Congresso Nacional é de idas e vindas. Quer dizer, isso é natural no regime democrático. Eu acho que, dentro do possível, o Lula está avançando muito. Eu acho que ele avança naquilo que é possível. Eu, por exemplo, fui absolutamente contrário à demissão do Jean Carlos, da Petrobras. Acho que ele estava fazendo um bom trabalho. Foi um jogo político. Ele perdeu para grupos específicos, nós sabemos quais são, nós que acompanhamos também quais são, dentro do governo. Mas eu penso que é difícil. E acho o seguinte, nós temos que preparar, esse governo tem que ter, fazer realmente um grande trabalho na área econômica, e o Haddad é um craque absoluto. Eu não consigo nem entender muito como o Haddad consegue trafegar tão bem em todas essas áreas. Como é que ele aguenta, porque é muito chumbo de todos os lados. É inacreditável. E nós temos que fazer esse trabalho, eu não sou governo, eu sou um cidadão, critico e falo, escrevo, e onde eu acho que é correto, eu estou atrás. Claro, sou um cara com a formação humanista de esquerda. Então eu tenho lado, sempre tive. Porque nós temos que imaginar que esse governo tem que dar certo para a grande maioria da população, porque nós temos uma direita que está ainda aí do lado, e no mundo inteiro crescendo, e que vai estar tentando disputar. Eu imagino que o Bolsonaro vai ser julgado e vai ser preso. Acho que a consequência é normal. É quase impossível você ter feito trezentas e tantas prisões no 8 de janeiro, até agora, de pessoas mais ou menos do andar de baixo da política de direita, mas também com algumas prisões importantes de militares da ativa. Tem muita gente sofrendo já as consequências. Mas eu acredito que ao final, evidentemente, vai chegar naquele que era o grande beneficiário. Mas a prisão do Bolsonaro não significa exatamente a morte do bolsonarismo. Claro. Você vai ter ainda toda essa ultradireita, especialmente se o Trump ganhar nos Estados Unidos. Vai ser um atraso, um horror. Então, eu acho que o Lula está fazendo o que pode ser feito. É claro que eu tenho críticas em algumas áreas que poderiam avançar, como em algumas outras áreas eu acho que está havendo avanços que eu julguei que eles não conseguiriam. Mas nós temos que pensar muito como é que vai ser no final do governo. Se o Lula estiver bem e com tesão, eu acho que ele tem vontade, ele vai se candidatar. A reeleição é natural. Ele está muito bem fisicamente. Fala, pessoal da Folha Democrata. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata.com, que é o nosso pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário, vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.